O Aldemar Coelho, hoje é o rei do forró, do jeito que ele vende, a simpatia que ele tem, esse vozeirão que não acaba, vai cantar pra gente agora, pra mostrar a vocês que a música brasileira não é só tango, nem é só valsa, nem é polca, também é forró, que forró não só é cultura como é sexo. É, claro. Você vê que você dança agarradinho. O forró lhe dá essa oportunidade até pra os mais tímidos. É verdade. Poder se soltar um pouquinho mais. Mas a dança foi feita pra isso, pro tímido fazer aquilo que se faz deitado, fazer em pé. Fazer em pé. Mas pena que essa garotada de uns anos pra cá veio dançando longe, que é a dança do iê, 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 que virou iê. Eu falo iê, iê, porque eu sou mais antigo. O forró aproxima isso tudo e quando, quando, vamos voltar aí à literatura do grande rei Luiz Gonzaga, o salão tá mais lotado numa salinha de reburro, aí a coisa fica melhor. Claro, porque aperta. É, mais ou menos igual, quase igual esse sanduíche, assim, ó. Fica o meu negócio bem apertadinho. Bem apertadinho e aí fica, fica bom demais. Mas tá tão apertado que o salmão virou sardinha. Não é? Mas depois a gente come. Deixa eu botar uma música nossa aqui. Até mais ver aí. Essa tá num disco ao vivo. Comigo. Se eu morasse aqui pertinho, nega, Todo dia eu vinha te ver Lhe trazer um par de cheiro, nega, Pra derramar em você Veste seu vestido novo, nega, Vamos vestir antes de chover Veste seu vestido logo, nega, Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando um cheiro no cantor Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, Todo dia eu vinha te ver É... Então vem Vem porque eu sei que o cão me quer de novo Eu também não sei viver sem teu amor gostoso A nossa estrada tem a mesma...